No programa de hoje vamos conhecer o trabalho realizado pela pastoral carcerária em presídios brasileiros. Bispos do Noroeste cobram ações do governo para combater enchentes no Estado. Milhares de famílias estão desabrigadas. Agentes das pastorais sociais avaliam caminhada e definem planejamento. Na agenda, confira os próximos eventos nacionais da igreja. Tudo isso e muito mais no programa da CNBB, que começa agora para todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao programa da CNBB. Lideranças das pastorais sociais se reuniram em Brasília para discutir questões como a reforma política e saúde pública no Brasil. A promoção da sustentabilidade do país também foi um dos assuntos tratados pelos agentes. O repórter Luiz Lopes traz mais informações. A Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB reuniu em Brasília entre os dias 24 e 27 de março as coordenações das pastorais sociais. O primeiro encontro do ano foi um momento de partilha entre os bispos da comissão e os líderes pastorais. Nós temos que ouvir as bases para levar isso para dentro da reflexão da Conferência dos Bispos. E depois também nós procuramos sempre mostrar a força da unidade de todas as pastorais. Nós temos mais de 20 pastorais sociais no Brasil dentro dessa comissão. E quando todos abraçam juntos uma bandeira, é muito mais forte o envolvimento das pastorais e da comissão. Mais de 20 representantes das pastorais sociais e organismos ligados à comissão apresentaram trabalhos e desafios, além de discutirem projetos como Saúde mais 10, a reforma política e ações de sustentabilidade. A quinta urgência das diretrizes gerais para a ação evangelizadora da igreja no Brasil também foi abordada. O presidente da Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, Dom Guilherme Verlang, lembrou a importância da presença dos representantes. Ouvir os coordenadores nacionais é muito importante para podermos também apontar luzes para a frente, não só para dentro da igreja, mas também para a sociedade brasileira. Dom Guilherme destaca a contribuição das pastorais sociais na caminhada da CNBB. As pastorais sociais, eles têm contribuído muito dentro da caminhada da Conferência dos Bispos, nos desafios de como encarnar o Evangelho numa sociedade ainda tão injusta, tão desigual quanto o Brasil. Por isso, novos desafios sempre estão surgindo. Confira agora os eventos nacionais da igreja. Curso à Distância sobre a Campanha da Fraternidade 2014. Os participantes terão acesso às informações sobre as práticas de tráfico humano em suas várias formas. O curso é oferecido em quatro módulos, com total de 40 horas e duração de 40 dias. Já estão abertas as inscrições para as novas turmas. Curso de Formação Missionária 2014, de 1º a 26 de junho, do Centro Cultural Missionário em Brasília. O curso é promovido pela Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB e a Conferência dos Religiosos do Brasil. Desde 2011, o povo sírio sofre as consequências de uma guerra civil. Casas, hospitais e escolas foram destruídos. São milhares os mortos e feridos e milhões de refugiados vivem em acampamentos improvisados em países vizinhos. Mulheres, crianças e idosos são as maiores vítimas. Graças à generosidade de cristãos e pessoas de boa vontade do mundo inteiro, a igreja, através da Cáritas, tem oferecido assistência humanitária a milhares de pessoas deslocadas pela guerra civil na Síria. A situação agrava-se a cada dia e cerca de 9 milhões de pessoas necessitam, com urgência, da nossa oração e da nossa solidariedade. Colabore. Sua solidariedade pode salvar vidas. Banco do Brasil. Agência 3475, dígito 4. Conta corrente 29.596, dígito 5. Uma campanha da CNBB e Cáritas Brasileira. Uma rede de profissionais de comunicação que acredita na construção de um mundo mais humano e cristão. Emissoras de televisão e rádio, jornais e revistas, cinema e portais reunidos pela Cignes Brasil, Associação Católica de Comunicação. Junte-se a nós. Acesse cignesbrasil.org.br Cignes Brasil Pra uma cultura de paz Estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado pela sua audiência. O Regional Noroeste da CNBB, composto pelos estados do Acre, Sul do Amazonas e Rondônia, difugou nota em solidariedade às vítimas das enchentes. As fortes chuvas que atingem a região já duram 40 dias, deixando mais de 500 famílias desabrigadas. Moradores do distrito de São Carlos, no Baixo Madeira, em Porto Velho, em Rondônia, tiveram que deixar suas casas. Na nota, os bispos do Noroeste pedem urgência na investigação das construções das usinas hidrelétricas na região, bem como dos impactos ambientais e sociais. O Regional conta com o apoio das pessoas para doação de alimentos não perecíveis e roupas. Contato pelo telefone 69-3229-6125. Há 28 anos, iniciaram-se os trabalhos da Pastoral Carcerária como uma atividade organizada da CNBB. A missão desse grupo é evangelizar nos presídios do Brasil, a partir da promoção dos valores e dos direitos humanos. Na reportagem de Thais Sproviere, vamos entender um pouco dessa bonita história. A Pastoral Carcerária foi fundada com o objetivo de evangelizar as pessoas privadas de liberdade, bem como zelar pelos direitos humanos e pela dignidade humana no sistema prisional. A entidade é vinculada à CNBB e atua em parceria com organismos dos poderes executivo, judiciário e legislativo, como também ONGs locais, nacionais e internacionais. Em 1986, foi realizada a primeira reunião da Pastoral Carcerária como um serviço organizado da CNBB. Mas foi a partir de 1988, com a criação de uma coordenação nacional, que os primeiros contatos com organismos nacionais e internacionais se iniciaram. Deste modo, a Pastoral Carcerária pôde voltar seus esforços para a contestação do sistema penitenciário e a violação dos direitos humanos dos presidiários. A Pastoral Carcerária tem propostas, propostas de agilização do judiciário, propostas de não grande encarceramento, mas medidas sócio-educativas, laborativas. Enfim, a Pastoral Carcerária tem procurado, além daquela visita aos presos, daquele contato com os familiares, também um diálogo com o poder público, o Ministério da Justiça, enfim, todas as esferas, para que essa situação seja minimizada, para que essa situação seja revertida. Diante de inúmeros casos de violência ocorridos nos presídios brasileiros, a CNBB, na penúltima reunião do Conselho Permanente, realizada em fevereiro, divulgou uma nota que afirma que a falência do sistema prisional é sustentada pela política de encarceramento em massa. A nota ainda diz que a sociedade está se tornando cada vez mais violenta e aponta a desigualdade social como reflexo do aumento do número de crimes. Segundo os bispos, combater esta desigualdade é o caminho para a segurança que a população aspira. A página da CNBB no Facebook ultrapassou 55 mil seguidores. Muito obrigado aos internautas que seguem a conferência. Siga você também. Veja os endereços aqui na tela. Encerramos o programa parabenizando a Diocese de Barretos, no interior de São Paulo, que no dia 14 de abril comemora 41 anos de criação. Fique com imagens da Catedral Diocesana, dedicada ao Divino Espírito Santo. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na semana que vem. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto